E no domingo às 7 da noite será realizado em Joinville um concerto especial da Orquestra Prelúdio com a participação especial do Coro Vox Camerata. A apresentação acontece na Igreja da Paz, um patrimônio religioso, cultural e arquitetônico que tem 159 anos. Para falar sobre a importância desse evento, nós recebemos o pastor Marco Antônio, Marcos Antônio da Silva e o regente da Orquestra Prelúdio, Rafael Huck. Boa tarde, muito bem-vindos. Boa tarde, Keltri. Bem, esse evento, a apresentação da orquestra, ela acontece por um motivo muito especial, em comemoração ao aniversário da Reforma Protestante. No entanto, é um evento que é aberto e interessa, faz parte para toda a comunidade joinvilense, né, maestro? Sem dúvida. A Reforma aconteceu em 1517. Naquele ano, houve todo um outro entendimento, né, em diversas áreas do estudo, enfim. E na música, ela também foi fortemente impactada. Em 1567, nasce em Eisenach, na Alemanha, Johann Sebastian Bach. Bach é, talvez, o maior dos compositores que deu o maior, a maior contribuição para a música ocidental. Quando a gente fala, me dê um dó maior, um lá menor, um ré, um sétimo, vocês já com certeza ouviram isso, né? Todo o sistema tonal da música, como nós conhecemos hoje, foi consolidada através de um tratado de Johann Sebastian Bach chamado O Cravo Bem Temperado. Então, a influência dessas ideias se reflete até os dias de hoje. Por isso que eu digo que é patrimônio de toda a humanidade, né? Essas obras, apesar de terem um texto sacro, elas vão além disso, né? Porque elas contribuíram para essa construção da música, a concepção da música, como nós conhecemos hoje. E o Rafael me explicava que se hoje a música está presente em todas as religiões e igrejas, é por essa influência de Lutero também, que muita gente não sabe. Quando ele deixou, né? Quando ele pediu que não se cantasse mais só em latim, mas se trouxesse a música. Exatamente. Na verdade, Martim Lutero, quando a gente estuda ele, ele tem diversas composições musicais. E composições que você observa, não, realmente era uma música profissional ali também. Então, qual foi a grande sacada dele? Naquele período, a comunidade, a missa era em latim, o culto, e aí as pessoas não entendiam. Então, Lutero faz o quê? Ele pega uma melodia popular que o povo conhecia, o povo alemão, e aí, muito esperto, ele coloca um texto sacro, onde ele queria ali fazer a sua catequese, e aí o povo, ah, essa melodia eu conheço, pois eu toco no barzinho, ou enfim, né? Não é o barzinho, como nós conhecemos hoje, mas na época, a taverna, enfim. E essa música era conhecida, então ele trazia para o ambiente sacro e colocava uma letra, e aí o povo saía e cantava. Com isso, ele conseguiu o quê? Fazer com que a mensagem de Deus chegasse às pessoas, aos corações daqueles que não tinham acesso. Então, a comunidade, ela passa agora a ser uma parte ativa. E aí, quando a gente fala do coral luterano, que a gente conhece, não é aquele coro que a gente ensaia toda semana, duas, três vezes por semana, não. O que era o coral luterano? Era o momento no culto, na cantata, onde toda a comunidade cantava. Então, todos, independente daqueles que eram músicos e não eram, no momento do coral luterano, ah, essa melodia eu conheço, e aí todo mundo cantava, né? Que são hoje ainda, as músicas mais conhecidas das cantatas são esses corais. Bem, nós temos um trecho de uma das apresentações, para você que nos acompanha entender e ser tocado também por essa música que o maestro fala. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que lindo! E o fato de acontecer dentro da Igreja da Paz, não só pela simbologia religiosa, mas pela acústica que favorece muito o que seja feito lá dentro. Sem dúvida, né? Quando a gente fala de orquestra, e nós, quando você ouve, né? Isso foi captado, mas na verdade não foi amplificado, porque as condições acústicas das igrejas têm essa questão de acústica de capela, que é o que a gente procura com instrumentos acústicos, né? Que tenha essa reverberação. Isso que nós ouvimos foi o trecho da cantata 147 de Bach. Nós fizemos ela de forma integral no ano de 2019, né? Lá já, na Igreja da Paz, onde nós vamos estar também nesse domingo. Pastor, então, a apresentação da orquestra no domingo, mas a programação segue, então, para que a comunidade possa conhecer um pouquinho mais a influência, o impacto, o que significou a reforma luterana para o mundo todo? Sim, na terça-feira, que é o treino, nós vamos ter um evento também alusivo aos 506 anos da reforma protestante. Como você mencionou, é um fato marcante na história da humanidade, principalmente no Ocidente, que é não só religiosa, mas cultural, musical, educacional, social. A reforma trouxe vários desafios enquanto sociedade. E nós queremos celebrar esse momento também na terça-feira, 19h30, na Igreja da Paz, um grande evento para vivenciar esse momento tão importante que é a reforma protestante. O senhor é de qual paróquia? Eu sou da paróquia dos apóstolos, aí do bairro Saguassu. E lá também tem coral? Temos, temos, inclusive o Rafael, o nosso regente lá do coral. Praticamente em quase todas as comunidades luteranas, nós temos corais, né? Porque, como o Rafael colocou, a música é uma das características do jeito ser luterano, né? Então, isso é muito valorizado. E que, como é formado pela comunidade, independente da habilidade, né, Rafael? Independente se acha, se tem talento ou não para a música, ele é acolhido, porque aquilo é como se fizesse parte da comunidade também. Ah, sem dúvida. O canto coral, como o pastor Marcos colocou, é uma das marcas, eu diria assim, da igreja luterana, né? Praticamente toda paróquia tem, porque ele também é o condutor do canto comunitário, né? Então, ele tem uma força motriz dentro da comunidade, quando ele impulsiona a comunidade a cantar. Naquela mesma ideia lá de Lutero, de trazer a comunidade como parte ativa também da celebração, né? E através do coro, claro que são pessoas aí da comunidade, não são profissionais, né? Apesar de os regentes serem profissionais, mas as pessoas são as pessoas da comunidade e não necessariamente luteranas. Tem pessoas que cantam nos coros, porque se identificam com a música que ali é produzida. E depois acabam também se tornando luteranos, mas é uma escolha pessoal, né? Perfeito. Está feito o convite, então, para você, domingo, 7 da noite, apresentação da Orquestra Prelúdio. Na terça tem esse evento ecumênico, então, o culto na Igreja da Paz também, às 7 horas da noite, para incentivar você que nos acompanha a fazer parte de um coral também. Pastor Marcos, Mestre Rafael, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pela oportunidade.